Eu quero apresentar para vocês o meu novo promódulo, comemorativo em 10 anos de patrocínio da marca que eu tenho, o patrocínio que é dos Wayskates. E esse shape comemora a data de 10 anos que eu dou pela marca, todas as viagens que eu fiz pela Espanha, Itália, República Tcheca, Chile, Colômbia, Dinamarca, Estados Unidos. E esse shape aqui foi elaborado e inspirado na garrafa de whisky. She come around, she come around here, the head is a brown, come around here, it's just about midnight. She come around my street now, she come to my house. How old are you? Where'd you go to school? Well, now that we know each other a little bit better, why don't you come over here? Made me feel alright! Glorious, 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 All night, all day, all night. Glorious, 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 Glorious Você era minha filha e eu era sua filha Riding home after school Você me levou para sua casa Fosse em mãos Mães lá shopping Around Tripped me into your room Show me a thing What you doing there I'm getting softer Tchau 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 Tchau